Olá pessoal, Vitória por aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o SB2 Turbo. Eu sei que muitos de vocês estão com dúvidas aí sobre esse suplemento, se vale a pena, se não vale. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês todas as informações completas, responder essas dúvidas que vocês possam ter, mas também compartilhar um alerta que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto, tá? Se depois de assistir esse vídeo você ainda quiser mais informações, o link para o site oficial vai ser deixado logo abaixo, mas eu recomendo que fiquem comigo porque os alertas não estão disponíveis apenas aqui nesse vídeo. Bom pessoal, o SB2 Turbo, ele é um suplemento 100% natural, vou começar com essa informação porque para mim ela é a mais importante de todas, ou seja, não tem nenhum componente químico na fórmula dele, apenas ingredientes naturais. E ele foi desenvolvido para ajudar as pessoas que querem perder peso de uma forma saudável, justamente por ele ser 100% natural, tá? Ele tem um blend de vitaminas, nutrientes essenciais, proteínas, minerais, tudo que o teu corpo precisa para ser saudável e te ajudar a perder peso. Porque olha só, de nada adianta a gente tentar exercícios, dietas malucas, se o nosso metabolismo não está funcionando corretamente, se a gente não tem um sistema digestivo funcionando corretamente também, tá? Então, tem alguns fatores que a gente precisa trabalhar antes de pensar em perder peso. E é isso que o SB2 Turbo vai fazer, por isso que ele é tão eficiente, tá? Então, esse blend de vitaminas ali, de nutrientes, minerais, vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, vai também melhorar a saúde do seu intestino, vai te dar mais energia, mais disposição, reduzir estresse, ansiedade, te dar um sono melhor. Sem falar, né, gente, sem mencionar ainda que ele vai encher o seu corpo de vitaminas, nutrientes, minerais, proteínas, tudo que o teu corpo precisa para ser saudável. Então, assim, teu corpo não vai mais precisar estocar gordura e sim vai jogar ela mais facilmente para fora, tá? Então, tudo isso, gente, em um suplemento e como ele é 100% natural, você não precisa se preocupar com contraindicações ou com efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode estar ingerindo ele, tá? Porque ele só vai trazer benefícios para você. Só lembrar de tomar ele todos os dias, a fim de ter esses resultados, tá? Ele é um tratamento, então tem que ser comprometido ao tratamento. Lembrando, gente, que o tratamento mínimo, ele é de 3 meses, mas eu recomendo que vocês façam o tratamento completo de 6 meses para ter os efeitos duradouros aí mais eficazes, tá? E cada corpo, cada organismo, ele funciona de forma diferente, talvez para o seu amigo ele funcione de forma mais rápida, por isso que tem o tratamento mínimo. Meu único alerta, galera, é onde vocês vão adquirir o SB2 Turbo, porque ele só é vendido no site oficial. Você não consegue comprar ele em farmácias, em casas de produtos naturais ou outros sites. Então, muito cuidado para não estar perdendo seu dinheiro, tá? Por isso que para ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição e esse é o único lugar que você consegue adquirir o SB2 Turbo original, que realmente vai te trazer todos esses benefícios e mais lugar nenhum. Também, gente, no site oficial você confere todas as informações completas, o testemunho e depoimento das pessoas, fotos de antes e depois, a lista de ingredientes, você também consegue comprar com desconto, então vai lá agora.